Oi pessoal, aqui é a Ketina Gamer e sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Manova do Rust, né galera? E dessa vez eu estou aqui num desafio de... Eu não, literalmente, eu estou num server BR Full. Nesse momento tem 40 players aqui nesse server. E meu objetivo aqui é tentar sobreviver o máximo possível. Eu estou aqui nessa região aqui, a área de loot, próximo da Big. A Big é pra lá. E eu vou tentar hoje construir uma casa básica, né? Não é um shelter não, galera. Eu não construo shelter, né? Eu sou noob, mas nem tanto. Eu quero tentar construir uma casa de um por um, tá? Pra isso a gente precisa de recurso, né? Eu estou aqui nessa área. Pra qualquer momento eu posso tomar um tiro. Porque aí é muita gente jogando ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui algumas pedras, tá? E o seguinte, a Nob in Rust é uma série que eu gosto de fazer, mas ela é bem complicada. Porque por falta de tempo, nem sempre eu consigo manter pra gravar. Então, às vezes eu consigo gravar dois, três episódios e jogar algum tempo. E depois, fica complicado pra mim entrar pra jogar. Aí passa quatro, cinco dias, você já não tem casa, o server deu o wipe e fica aquela porqueira, né? Então eu vou tentar fazer essa série com episódios aleatórios, tá? Se eu tiver alguma coisa legal pra mostrar, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. E aqui parece que alguém já fez a limpa, porque não tem nada. Essa área geralmente tem bastante loot, tá? Tem essas construções aqui. Eu vim direto pra essa área de loot, que a gente chama de área de transição. Porque as áreas de loot tradicionais, hangar, big, com serve cheio, é pedir pra tomar tiro mesmo. Headshot mesmo, porque lá fica muito negro procurando as coisas, tá? E é bem complicado. Então, geralmente eu ou não fio pra essa área, ou então pra área da... Ai caramba, do Hack Valley, aquela áreazinha de vocês se pegando a Small, né? Que é aquela cidade cortada no meio. A gente segue ela em linha reta e sai que é aquela área que tem muito loot, né? Que são áreas que geralmente são bem habitadas, mas não tem um tráfico tão grande de players, né galera? Então é o seguinte, eu vou ver se eu preciso de um porquinho. Porque eu preciso ver se essa casa tem alguém por aqui, parece que sim. É pra ver se eu falo de verdade, eu já vi, ó. É Sérvia BR, né? Só tem o E. Então pode ter certeza, em qualquer momento, alguém pode chegar aqui e dar um tiro na gente. Eles não tão nem aí, se a gente tá começando agora ou não, né? E esse Sérvia aqui foi indicação de um amigo, um Samurá. E eu tô dando uma olhada, não vou divulgar o nome do Sérvia ainda. Coelhinho. Vamos pegar um coelhinho, que o coelhinho costuma dar cloth. Tá, mas mesmo já é comida. Vamos devagarzinho, para ele não correr, dá uma pedrada. Vamos lá, coelhinho. Coelhinho, por favor. Me dê sua carne. Anda, isto. Já temos aí um cloth. Nós precisamos de mais cinco para ter dois cloths, mais dois. Mais um, mais um, mais um. Isto, um chicken. Um bifinho. Temos um urso ali, a gente não pode ir para lá agora, porque senão ele com certeza vai matar a gente. E tem um player ali, ó. Vamos abaixar aqui, tomara que ele não venha, gente. Passando correndo lá na frente. Paguem um imposto. Caramba, só cor de brasileiro mesmo. Deixa eu ver se ele me viu. Daqui a pouco que chega por trás e me mata. Eita. Vamos lá, a madeira eu vou deixar ela pegando e abre, galera. Tem um urso aqui. Tem um urso aqui. O viadinho ali. O viadinho seria bom pra caramba, viu? Nós vamos seguindo aqui o porquinho. Porque aí já dá para a gente pensar em construir o nosso arco. Problema. Vou matar porco na pedrada assim, ó. O que eu corri na trás eu não consigo. Nossa, que barulho estranho que está fazendo esse porco. Ai, caramba. Lá vai eu com o porco. Se ele não está correndo normal, não vai. Tem que ser devagarzinho. E eu vou gastar umas 3, 4 pedradas nesse bichinho. Opa, o leg. Morre porco. Por favor, porquinho. Uau! Você viu isso? Como que eu vou matar esse porco? Esse bichinho entrou dentro da pedra. Fica aí, ó. Mais um pouquinho, vai. Mais uma. Vamos. Vamos um pouquinho. Morre. Isto. Cloth. Preciso de mais Cloth. Dois mais um. Isto. Animal feita só mais um Cloth. Por que mais um Cloth? Porque aí eu posso matar o urso. Deixa eu ficar aqui. Já vai escurecer logo. Isto. Vamos, o bichinho morre. Beleza. Então vamos deixar. Vamos tentar ter o urso por aqui. Vamos ver aqui. Aqui pra ser muito perigoso que eu vi player rodando aqui. Daqui a pouquinho a gente começa a tomar tiro. Olha, tem umas casas aqui, né? Muito bacana. É muito bom ficar rodando essas casas. Porque os caras, acho que a gente tá espionando pra... Pra tentar invadir depois. E como? Eu vou invadir com pedra? É complicado, mas vai entender. Primeiro eles atiram, depois perguntam pra gente. Então vamos tentar passar aqui no meio. E vamos pra zona morta. Vamos partir pra zona morta. Pegar um pouquinho de madeira. Nós já temos um pouco de ferro. Não é o suficiente. E pedra. Depois a gente volta pra pegar mais recursos. E vamos no seguinte. Sentar a pedra na árvore. A qualquer momento eu resolvi o visionário de tiro. Até que já parece que já deu pra subir 5 minutos aqui. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E a galera tá dando muito rage no chat. Aquela coisa, né? Serve a BR. É terra de roer. Não tem chororô. Não tem mimimi, né? Tá querendo? Então é o seguinte. A parte dos vídeos da noite. Eu não vou mostrar. Porque fica muito escuro. Não fica a qualidade legal. Eu não uso o Sanovegas como editor. Então assim. Eu vou dar um corte. E na hora que ficar de dia, tá? Mas eu vou continuar farmando aqui. Então se eu aparecer com madeira, é porque eu irei farmando. Eu vou farmar de noite. Então se na hora que ficar de dia, eu volto. Tá ok, galera? Galera, vocês podem ter visto. Eu consegui um pouco de madeira. E mais um pouco de recurso aqui, pra assim dizer, né? Vamos voltar lá pra nossa base. Porque... Nossa base não. Vamos se esconder. Porque perder aqui esses recursos com a dificuldade que tá, de certa forma, é meio arriscado. Né, Galera? Então, só pegar esse ore aqui. Eu não sei se já dá pra gente fazer uma furnace. E... E uma foundation, né? Nós pegamos algumas madeiras. Porque a gente soca algumas arvorezinhas lá. Vamos lá correr, escolher perto das pedras. Que andar perto das pedras é mais tranquilo. Qualquer coisa é mais fácil do que um campo aberto aqui. E o seguinte. Vamos lá. A gente consegue construir uma foundation. E já uma furnace. Pra ir queimando esses ore aqui. Né? Que é uma coisa de nossa porta já tá tranquila. Aí vai faltar só as... Como diz, as paredes, os pillars. E depois o telhadinho. E nós vamos ter a não cumprida. Que é o nosso primeiro desafio aqui nesse server full. Tá, Galera? A madeira que eu tenho de dar pra me ter feito um shelter. Beleza? Galera, mas eu não quero fazer um shelter. Eu não quero fazer uma casa um por um. Um shelter a qualquer um quebra. Mesmo que eu coloque porta de metal, hein? Então é o seguinte. Será que por aqui seria uma boa? Um local escondidinho aqui. Fica mais fácil pra gente sair. Tem que ser um local que a noite eu posso queimar minérios sem estar muito à vista. Vamos descer aqui pro fundo. Dar uma conferida se tem gente atrás da gente. E ver o que é que dá a cara, né? Vamos escolher uma cara bacana. Sobre o novo rush. Por que você não tá jogando com um rush novo, né? Por que você tá jogando o Legacy? É o seguinte. O meu PC não roda bem o rush experimental nem dando uma jogada. Mas fica uma bosta. E trazer vídeo muito ruim aqui, né? Então... Já não basta as minhas dubagens, né? Ainda não trago um vídeo com a qualidade meio estranha, então... Eu achei melhor. Até porque eu gosto mais dessa versão Legacy do que a experimental. Eu acho assim... Não sei se foi só pra mim, mas eu queria uma muita expectativa do rush. Porque eu gosto muito do jogo. E... E ficou um pouquinho abaixo do que eu imaginava, né? Eu esperava uma coisa mais legal. E não foi tão... Tão bacana quanto eu esperava. Vamos ver. Eu gosto disso aqui, ó. Essas areazinhas com esses picozinhos aqui. Tô com a coisa só dar a volta aqui. Não tem como perder. É... Acho que não tem uma casa aqui pra cima que dá pra ver, gente. Então vamos dar uma escondida aqui mesmo, né? Não tem... Eu não vou construir uma big casa por enquanto. É uma casa só pra... A gente poder sobreviver algum tempo. Então vamos deixar um pouquinho mais escondida aqui perto da rocha. Deixa quem sabe ali pra frente eu construo uma casa pra... Uma big casa. Será que eu consigo fazer uma fortaleza nesse server? Ah... Vamos deixar. Acho que aqui tá bacana. Deixa eu colocar uma casa aqui. Tá. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma... A gente tem 130... 137 madeiras. Vamos fazer as nossas weed plants. Eu preciso de 8 pra foundation. Então vamos fazer 8 aqui pra gente já ter uma foundation. E já construir todos os nossos itens em cima da foundation. Até que eu se falei aqui em insta-craft. Mas parece que tem uma... Crafty. É meio crafty que não tá tão demerado. Ou é muito tempo que eu não tenho. Que tem muito tempo que eu não jogue, né? Deve ser por isso. Ah... Vamos ver agora, né? Na hora de craftar a foundation. Aqui é o chãozinho da nossa casa. Não, não. Tem crafty normal. Então vou dar uma acelerada aqui. Beleza, foundation. Pronto. Vamos colocá-la aqui. Vamos ver pra mim não errar. Aí eu achando, né? Rodando scroll. Achando que eu tô jogando Minecraft, né? Eita. Vamos colocar ela aqui, ó. Aqui a gente pega essa parede de proteção aqui. Eu não posso esconder muito. Senão eu não consigo colocar o pilar, né? Aí já... Danou-se tudo. O problema de construir perto de rocha é isso. Você deixar o pilar descoberto. Vamos ver. Aqui não. Aqui o pilar fica muito descoberto. Tá vendo? A pontinha. Aí costume eu não conseguir colocar. Vamos ver aqui. Ah, vamos um pouquinho. Vamos arriscar aqui. Já fica um pouquinho aqui. Eita, Lele. Será que eu vou conseguir colocar pilar aqui? Vou fazer um teste. Senão eu não vou colocar as coisas aqui. Vamos fazer... Busy plants. Pra gente ver que a gente consegue colocar um pilar ali. Se não... Danou-se. Danou-se bonito. Uma craftão pilar. Eu odeio quando eu faço isso. Isso só acontece quando eu tenho pouca madeira. Eu erro craft. Eu erro na posição. E já ferro a casa toda. Bom, por favor. Eita, deu. Deus mal. Então a gente pode colocar um pilar aqui. Beleza. Nossa casa não está perdida. Eu vou fazer um sleeping bag. Eu não vou fazer a fornalha agora. Porque eu preciso de mais cloth. Eu preciso de 10 cloth. Então eu prefiro garantir o nosso respawn aqui. E usar esse resto da madeira pra craftar uma box e guardar esses itens. Voltar lá e caçar mais um pouco. Porque tinha um lobo lá. Eu vi um viadinho correndo. E eu pensei que tinha algum player na área. Que ele estava fugindo. Então eu vou... Voltar lá. Ver se eu consigo. Se aquele lobo estiver por lá. Eu pego. E ver se eu consigo mais madeira pra mim craftar. A nossa firmness. Bom, galera. Já começou a roerar. Tem um maluco aqui correndo atrás de mim. Querer me matar. Olha. Tá vendo? Já me deu um hit. Ai. Esse cara é muito ruim. Viu, galera? Foda. Como é que eu vou perder meu arco? Eu não vou conseguir dar uma flechada nele. Deixa eu recuperar minha vida. Será que eu consigo matar? Eu nunca consegui matar um play, gente. Eu sou muito noob. E ele está atrás de mim porque ele quer pegar meu arco. Tentar dar uma acelerada. E ver pra ver que eu estou com um lag, viu? Eu não sei se eu vou conseguir. É bem feito. Eu estou dando tira já. É treta. É treta. Vamos morrer. Galera, já vai vencendo aqui, né? E consegui matar um noobinho. Então nós já temos a nossa... O cloth suficiente pra fazer a nossa... Nossa... Nossa fornalha. Nossa furnace. Então eu só peguei essa árvore aqui. Porque a madeira está complicada a achar, viu? Que nem ele está rodando naquela área. E ele é doido. E já veio pra cima de mim de novo. Então assim... Eu estou tentando não trazer ele direto pra minha casa. Que está lá. Vocês podem perceber que está tudo aberto lá. Não tem nada protegido. Se eu tivesse feito o shelter, já estava tranquilo. Já estava cozinhando, coisa. Porque o shelter eu acho que são 50 madeiras só. Mas é aquela coisa. O shelter eu quero quebra. E eu quero tentar fazer uma coisa assim. Que só com o C4 a galera vai explodir, né? Então... Vai poder invadir. E vai gastar C4 a topo. Porque não tem nada lá dentro, né? Então vamos pra casa agora. Nós vamos fazer a nossa fornalha. E colocar nossos metal fragments pra derreter. E vamos voltar e tentar pegar a madeira. Entendeu? Só que nós vamos pro vale. Lá na frente. O vale da... Vou riscar também. Vou levar ar. Se a gente morrer, tá tranquilo. Vai sumir a pedrinha mesmo. Pra gente conseguir finalizar o nosso objetivo. Então vamos lá. De volta aqui, conseguimos a madeira pra fazer a nossa workbench. Então vamos fazer aqui o que a gente precisa dela pra craftar a nossa... Oriented metal, né? Workbench. Oito madeiras. Ah, 50 madeiras. Uau! Que roubo. Nossa, pra conseguir pegar duas... Pilhas de madeira. Então aí, mexer também nos móveis básicos da nossa casa, já tá pronto. E o nosso metal também tá quase todo derretido. Aqui nós já vamos craftar a nossa porta e colocar aqui. Vai ficar faltando só as paredes mesmo, o restante. Talvez aqui dá pra mais uma parede. Não, vou dar pra fazer um doorway. Já vou colocar a porta de uma vez. Pra não ter perigo. Porque colocar doorway sem porta é complicado. E o workbench é bom que nós vamos fazer esses craftings mais rápidos, né? Vou colocar aqui crafting table. Crafting table workbench. 15 de trabalho. Vamos fazer aqui uma doorway. São quatro. Preciso de 40 madeiras. Vou fazer até duas... 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 Uma parede. Mais uma parede e um doorway. São oito balas. Doarway keep. Vamos colocar ele pra cá. Pelo menos aqui, esse lado aqui tá meio protegido por causa da pedra. Então, não é tão necessário o jeito de a gente fazer. Mas aqui, ó. Por aqui, ó. O player entra, né? Então a gente vai ter que colocar a parede ali. Não tem como não colocar. Vamos... Opa. Vamos craftar agora mais uma parede aqui. Wood plants. Um, dois, três, quatro. Vai faltando, tá quase. Vai ficar faltando só mais uma parede e um telhado. Eu tô pegando... Procurando metal aqui. Metal é uma furnace. Aqui, nós temos aqui a 217. Nós precisamos de... 200 pra fazer a nossa paredinha. Então, vamos pegar aqui. Vamos craftar nossa parede de uma vez. Uau. Beleza. O cartinho que é pela metade. Bem mais prático. Metal door. Quanto que é a fita, nós vamos colocar a nossa parede aqui. E... Eu sei. Eu tô pensando que eu tinha tido. Por isso que ela não apareceu. Ip. Metal door. Seis. Aqui. Vamos ver. Aí. Isso. Beleza. Casa quase pronta. Nós precisamos agora de... 60 madeiras. 100 madeiras. Pra gente poder finalizar a nossa... Casa. Galera, então... Vamos ver que a gente tem isso aqui. Metal friends. Vamos guardar. Não usei minhas flechas. E agora eu acho que a gente já pode fazer um hatch. Se o hatch é de metal. Esse faz a gente pegar os itens. E se a gente quiser fazer um... Um... Uma luta corpo a corpo. Aí eu preciso de 20 metal fragments. Não vai dar. Nossa. Não preciso de 20 madeiras. Árvore. Cadê a nossa árvore? Vamos dar a volta aqui. Vamos dar umas... Batidinhas em você. E vamos construir aqui. De volta aqui, galera. Vamos seguir as madeiras que faltam pra terminar. Pra fazer o nosso ceiling. Enfim. Fechar o nosso desafio aqui no Westonet. É bem tudo possível. Apesar das nubagens, assim... Literalmente. Cagagens, vamos se dizer. Que sou muito cagona. Vamos se dizer. Fiquei só nas beiradas mesmo. Vamos dar de volta aqui. A galera, enfim, consegui as madeiras. Pra fazer a nossa... A última parte da casa. O ceiling. A porta. Acabou que eu decidi fazer o hatch. Eu fiz a porta. Não fiz a parede. E agora só falta o ceiling. Que é o nosso telhadinho. Nossa casinha básica aqui. Não é um shelter. Então eu não sou tão noob assim, hein? Porque isso aqui vão gastar C4 pra entrar. E vão gastar a toa. Porque aqui não tem nada. Vocês podem ver que nós não temos nada, nada, nada. Só um pouquinho de madeira aqui. Um arco. Algumas flashes. Um pouquinho de comida. E é isso aqui. Deixa eu abrir aqui fora. Pra gente dar uma olhada. É um quadradinho. Um por um mês. Um básico. Mas é melhor que um shelter, né, galera? Pra um server full. Dá pra começar. Dá muito trabalho. Assim, sozinha. É difícil. Tinha uma... Galera no chat aqui. Tem a galera caçando pelado. Literalmente que tinha os pelados armados. Então todos os pelados são suspeitos. E nessa aí a gente dança, né, galera? Então, isso foi esse episódio da Nobre Noost. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui!